Olá galera, começando mais um Bola na Rede, estamos invadindo a sua madrugada desta segunda-feira, hoje vamos mostrar muitos gols no programa, afinal, desta vez a bola rolou para valer começar os campeonatos regionais, estou aqui ao lado do nosso querido Joane Soares, que hoje não está muito bem, afinal, o time dele, o Corinthians, jogou dentro da arena e não venceu o São Caetano, viu gente, a torcida do Corinthians foi em peso para a arena, afinal, este é o primeiro jogo oficial do técnico Carilli desde a volta. Muito feliz e a cada dia, sim, bastante surpreso, uma sensação muito gostosa de estar aqui de volta e poder realizar um grande trabalho. E o time começou bem, com este arremate do André Luiz, a bola passou perto. Quem começou mal foi o juizão, que atrapalhou a jogada aí, sai da frente, meu. O Cássio estava bem mais esperto que o dono do apito, tanto que pegou esse arremate do Pablo. O do Gustago, o goleirão de São Caetano, deixou passar, mas o árbitro anulou, marcando impedimento. Pior é que o atacante do Corinthians estava tão empolgado que demorou para perceber. Aí veio a polêmica. O capa dividiu com o estreante Richard na área e foi marcado o pênalti. Os alvinegros ficaram uma arara, reclamaram demais. O ex-palmeirense Rafael Marques, que não tem nada a ver com a história, bateu e fez. 1x0, São Caetano. Os corintianos tomaram um baque com o gol, tanto que nesta, o Cássio quase entregou o ouro. Tirar algumas coisas ruins que aconteceram para que a gente melhore e as coisas boas para a gente fazer. Pior que ele, só o Jadson. O meia livre perdeu este gol. A perna está um pouquinho pesada nesse momento da temporada, de não ter uma finalização mais precisa, mas agora é o nosso próximo passo de melhora. Sornosa não ficou para trás e fez isso aí. Está empezando a temporada, está empezando a temporada. A gente tem que trabalhar muito para conseguir chegar a 100%. Na segunda etapa, o Carilli colocou Pedrinho no lugar do André Luiz. E não é que deu certo, o time quase empatou nessa cabeçada do Marlon. O Danilo Avelar também tentou de cabeça, mas... É, parece que a bola aérea virou prioridade na segunda etapa. Agora foi a vez do Gustavo assustar. E duas vezes, hein? Ítalo bem que tentou dar o troco, mas errou a pontaria. Tudo indicava que o clube da casa perderia, mas aí vieram quatro minutos de acréscimo e um escanteio. E daí que aos 49 do segundo tempo, o zagueiro Henrique mandou ver. Festa na arena! Pronto, aí o árbitro terminou, né? Corinthians 1, São Caetano 1. O técnico Carilli já avisou que daqui a dois jogos deve mexer no time. A princípio, eu vejo mudanças contra a ponte. Então eu vejo a sequência de fazer dois jogos e descansar um nesse momento, eu acho interessante. A princípio contra a ponte. Contra o Guarani, ainda não. Olha, torcedor corinthiano, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma reportagem. Você vai ver dois grandes reforços que o Corinthians está muito perto de trazer. Dois grandes nomes. Daqui a pouquinho a gente mostra. Antes, Felipe Jardim, vamos soltar, por favor, em tela cheia, o pênalti que o corinthiano reclamou demais, né? A favor do São Caetano. Vamos ver se foi pênalti ou não. O Juarez Soares, foi pênalti ou não foi pênalti pra você? Corinthians tem razão em reclamar desse pênalti em cima do quê? Não, o Corinthians não tem razão nenhuma de reclamar, o pênalti foi claro. O Richard fez o pênalti então? Fez o pênalti, dentro da área ele não acertou a bola, ele acertou o jogador do São Caetano. O pênalti foi muito bem marcado, não tem nada que reclamar. Tá certo. E agora vamos soltar um outro lance também, em tela cheia, Felipe Jardim, por favor, que foi o gol que o Jadson perdeu. Meu Deus do céu! A gente vai mostrar pra vocês com um pouco mais de detalhes. Olha os gols que o Jadson, tava livre. Não acertou nem o gol, a bola foi muito longe do gol, Juarez. É compreensível por ser comércio de temporada ou o Jadson não pode perder um gol desse? Não, é compreensível mesmo porque a defesa do São Caetano tava dentro da área, né? Ele não tava sozinho. Ele tava de frente, ó lá, ó lá, ó lá. É, mas... Mas tava, tinha jogador do São Caetano perto dele na marcação e tá início da temporada, a perna tá um pouco pesada. Ele não... não foi nenhum escândalo o lance. Não? Não. E agora vamos mostrar mais uma imagem que é muito legal, que foi o Gustagol, né? O gol dele acabou sendo anulado e ele nem percebeu que foi anulado. Vamos soltar em tela cheia, Felipe Jardini, por favor. Olha lá, Gustagol. Foi bem anulado? Ele tava impedido, Juarez? Aí precisa mostrar ali no ângulo aberto, na tela cheia ali, pra gente ver. E ele é um atacante muito bom, muito perigoso. Ele sabe se deslocar, sabe se colocar e ó... Olha lá, olha lá. Ele tava no meio. Mas ele não percebeu, né, Juarez? Não. Ficou dançando e tal. Trinta mil pessoas gritando, sem perceber que foi impedimento, ele comemorou. Aí ele viu que a torcida parou de gritar e ele falou, pararam por quê? Aí ele viu e o juiz marcou o impedimento. É complicado mesmo. Olha, gente, pode voltar pra cá e agora a gente vai mostrar as contratações que o Corinthians ainda vai fazer. Tem dois medalhões que estão chegando, dá uma olhada. No intervalo do jogo contra o São Caetano, o Corinthians apresentou dois reforços pra galera. O atacante argentino Bocelli e o zagueiro Manuel desfilaram no gramado e deram um oi pro pessoal. Mas pra diretoria do Timão vem mais gente por aí, viu? Um deles é Wagner Love. Como mostramos no último Bola na Rede, o jogador não recebe salário do Besiktas da Turquia faz tempo. Tá devendo cinco meses, agora dia 31 vai pro sexto mês e não tem previsão de pagamento, acho que até um pouco de falta de caráter da parte deles. O clube já chamou ele pra conversar e chegar a um acordo de rescisão de contrato. Enquanto isso não for acertado, o Corinthians aguarda. Agora ele rescindido lá, a gente tenta sim trazê-lo, interessa ao Corinthians. O outro é Guilherme Arana. O lateral do Sevilha quer retornar ao Timão, que está fazendo uma engenharia financeira pra recontratar o jogador. A gente vem conversando pra ver se a gente acha alguma possibilidade de trazê-lo. É uma negociação difícil, se possível ele virar pro Corinthians. A gente vem conversando, vem tentando entender o que eles querem fazer e ver se é possível achar um formato pra que ele volte pra cá. Já o atacante Luan do Atlético Mineiro, que neste domingo declarou que balançou com a proposta do Corinthians, está mais distante. É que o clube mineiro aceita negociar se receber em troca o Romero. Pelos valores pedidos pelo Atlético, o Corinthians parou de negociar. Existe hoje uma possibilidade, um interesse no Romero, mas nada além disso pra que o Corinthians chegue e não foi feita essa proposta de troca. Então o Luan foi procurado sim, um tempo atrás, mas hoje não existe essa negociação em andamento. Quem interessa ainda é o Ramires. O jogador continua no alvo da diretoria que promete convencer o Bahia a vendê-lo. Espero que sim. A gente tem uma relação muito boa com o Bahia. Tem o Guilherme lá hoje, temos o Moisés que foi pra lá e agora o Douglas. Eles não têm interesse em negociar agora o Ramires. A gente vem conversando também, sondando, é um jogador que a gente observa há algum tempo. Mas a gente espera que no futuro, eles tendo interesse em negociá-lo, o Corinthians tenha aí uma boa vontade, uma prioridade, mais ou menos por aí. Pelo andar da carruagem, pode ser que este time que entrou em campo contra o São Caetano esteja ainda mais forte. Pois é. Meu caro Juarez Soares, o Arana, é lógico que ele é bom jogador, eu nem vou perguntar isso pra você, que ele poderia fazer diferença no Corinthians. Mas ele volta como fracassado de não ter dado certo na Espanha? Não, não volta como fracassado. Pra torcida do Corinthians, ele volta pra solucionar um problema grave que o Corinthians tem na lateral esquerda, né? Agora, o problema é que o Sevilha quer dinheiro. Agora, diz que aquele mantuã, lateral direito, o Corinthians falou, ó, nós mandamos o mantuã, vocês mandam o Arana e nós damos ainda algum dinheiro e tal. Então é possível que ele venha. Eu acho que na realidade, se ele voltar pro Brasil, ele só volta pro Corinthians. E eu acho que ele vai voltar, viu? Mesmo porque o empresário dele... Acho que a coisa tá encaminhando bem. O empresário dele é ligado ao Corinthians. E o Wagner Love, você gosta? O Wagner Love, o Corinthians tem interesse em que ele venha desde que ele se desvencile do problema dele, que ele já tá brigando com a diretoria. Achou que a diretoria não tem caráter porque não tá pagando ele. Mas ele vai dar certo, mesmo com uma idade avançada? Ah, dá, dá. Ele é bom jogador. Atenção, torcedor do Palmeiras. Passou mal na entrevista coletiva, a gente vai mostrar. E antes do jogo contra o Red Bull Brasil, teve quebra-pau da torcida do Palmeiras com a torcida da Ponte Preta. Eles se encontraram lá em Campinas, vamos ver. Antes do jogo, torcedores do Palmeiras quebraram o pau com a torcida da Ponte Preta. Veja que este policial atirava com balas de borracha pra dispersar a multidão. A correria foi grande. Os PMs continuavam disparando. Reparem que este torcedor teve que sair carregado. Dois foram encaminhados pro hospital. Os outros continuavam fugindo e a polícia continuou atrás. Mais uma vez, a torcida conseguiu transformar o futebol numa guerra. Cenas completamente lamentáveis. Pode soltar em tela cheia, Felipe Jardim, para o pessoal poder ver. Que coisa ridícula, né, Jóres? Mais uma vez, né? E a polícia de Campinas está acostumada a transar bem esses jogos perigosos que tem lá. Normalmente, eles não deixam acontecer nada disso, não. Isso aí ficou estranho. Pois é, foi bem ruim mesmo. E agora, ó, tem que ser presos os caras, hein? A gente sempre cobra aqui. Os caras têm que ser presos. E o Palmeiras só estreou um dos reforços, né, de todos que contrataram na temporada, que foi o Felipe Pires, mas mesmo assim não conseguiu ganhar do Red Bull lá em Campinas. Vamos ver. Em Campinas, o RB Brasil começou arriscando contra o Palmeiras. Chutão de Osman pra cima de o Everton. Pouco depois, Gustavo Scarpa acertou um cruzamento perfeito. Borja, bem colocado, marcou de cabeça. O RB Brasil se empolgou e colocou o Palmeiras na roda. Olha só o presentão do Thiago Santos para Jobson, que foi criado na base do Palmeiras. Aos 40 do primeiro tempo, Scarpa encontrou Dudu na área e, por pouco, Borja não fez o segundo. E quando Borja ampliou, o Bandeira marcou o impedimento do estreante Felipe Pires. Marcação correta. No final da partida, Pio quase complicou a vida de o Everton. Nos acréscimos, Deverson também ficou no quase após cruzamento de Dudu. Um a um placar final. É, Juarez Soares, a estreia do Palmeiras não era o que todo mundo esperava. Até porque é um time que está jogando junto faz tempo e tem um bom conjunto, né? Podia ser melhor, né? Não, e o oba-oba que é feito em cima do Palmeiras, né? É o maior elenco do Brasil, tem 36 jogadores. O Filipão não sabia que tinha tanto jogador que aí nunca comeu melado quando come e se lambuza. O Filipão nunca treinou um time que tivesse tanto jogador à disposição dele. Tanto que ele botou só o menino lá, o Felipe, para jogar e não adiantou. O Palmeiras jogou abaixo da crítica. Foi mesmo, foi muito ruim. E correu o risco até de perder o jogo. Tem razão. Agora, o Filipão precisa tomar cuidado. Pois é, vamos mostrar então o que aconteceu com o Filipão durante a entrevista coletiva. Passou mal, meu amigo, dá uma olhada. Não, falei o que eu tenho falado a todos vocês, inclusive ao Dudu. Tem que, se é para ir para a China, tem que saber para que time vai. Desculpe. Não posso mais. Desculpe. Eu digo o que foi, você quer dizer o que foi, Juarez? Não, o que foi? Foi um probleminho aqui, estomacal. Ele foi no banheiro correndo, hein? É, ainda bem que quando ele foi para a coletiva, ele deve ter perguntado onde é o banheiro aqui. Porque se ele sai, você sabe essas coxadas que dá? Na primeira coxada, na segunda, é problema. O cara tem que, antes, quando sente que pode ter um peri-peri, ele tem que tomar uma tranca. Para trancar, ou comer goiaba, essas coisas, entendeu? Que é para trancar, para poder dar tempo. Coitado, mas quem já passou por isso? Eu sei, eu já passei. Com todo o respeito. Coitado, ele saiu. Isso porque o time empatou. Se a Carcuno estivesse perdido. É verdade. E olha, vamos falar agora do Dudu, porque você viu que o Felipão estava falando do Dudu, né? Renovou com o Palmeiras, cara. Ele vai ficar pelo menos mais um ano. Vamos ver. Gente, o Alexandre Matos pediu licença para dar uma notícia para a gente. Qual é, hein? A renovação contratual desse aqui. Vem cá. O Dudu é nosso e permanece conosco. O atacante estendeu o vínculo com o Alviverde até o final do ano e estava feliz da vida. Olá, galera. Eu queria agradecer o Alexandre, o presidente. Estar fazendo mais esse esforço aí para, mais uma vez, estar renovando o contrato com o Palmeiras. Muito feliz, muito orgulhoso. Espero continuar honrando muito essa camisa aqui até 2023. Um dos grandes influenciadores para a permanência do craque foi o Luiz Felipe Scolari. É que, como se intitula a paizão do jogador, o técnico aconselhou ele a não aceitar nenhuma proposta da China. Por quê? Tem clubes da segunda divisão que já estão há três, quatro meses sem pagamento aos seus atletas. Tem clubes da segunda divisão que estão fechando as portas. Tem clubes da primeira divisão com problemas. E não foi só o comandante que sorriu à toa com a notícia, não. O meia Lucas Lima adorou poder estar mais tempo ao lado do artilheiro do Verdão no século XXI. Facilita a minha vida como meio campo, ter um atacante das características dele, veloz, rápido, finaliza bem. Tá vendo? O Dudu anda tão cheio de moral que já avisou que, a partir de agora, vai pensar umas dez vezes antes de sair do Verdão. Quem sabe, como eu sempre falo, né? Até o final da minha carreira, eu fico famosa. É, isso quer dizer que a torcida pode ir por um bom tempo, comemorar gols como estes. É, ele tinha contrato de quatro anos, agora tem contrato de cinco anos, renovou mais um ano. Fez certo em ficar mais um tempo aqui no Brasil, até porque a Copa América vai ser aqui, Jorêncio? É, eu acho que se ele tivesse que ser convocado para a seleção brasileira, ele já teria sido convocado. Agora, ele está realmente em grande forma. Pode ser que na próxima convocação, mediante o fato de ele ter ficado no Brasil e tal, que o Tite o leve para a seleção brasileira. E ele também, eu acho que, recebeu uma grana boa do Palmeiras para assinar o contrato, né? Com certeza. Ele abriu mão, está atrasado, mas se ele receber três vezes na China, vale mais do que um ano aqui. Ah, isso eu não tenho a dúvida. E o São Paulo jogou contra o Mirassol, começou mal no Morumbi, mas ó, depois passeou, meu amigo. Vamos ver. Com os reforços, Thiago Volpe e Pablo em campo, o São Paulo enfrentou o Mirassol no Pacaembu, já que os vestiários do Morumbi estão em reforma. Mas foi o Prata da Casa Elinho quem criou a primeira chance. Bruno Pérez também assustou a torcida. É que ele fez esse gol contra bem esquisito. Gente, dá para acreditar nisso? Mirassol 1 a 0. Ah, depois disso, Everton e Daniel Borges se desentenderam nesta cobrança de falta. Juscelê e Léo Baiano bateram cabeças. E o tricolor protagonizou uma sequência de erros. Pelo menos o Anderson Martins acertou, um a um. Acho que dá confiança, né? Agradecer o Jardim ali pela confiança. E você sabe que para jogar no São Paulo você tem que estar matando um leão todo dia, né? E graças a Deus hoje temos um passo importante. A torcida se animou. E a equipe também. No fim do primeiro tempo, o Pablo quase virou o jogo. Se não deu na primeira, o embalado Pablo, de cabeça, virou o jogo. Pedi para ele jogar a bola ali, eu falei para o Éfito de travar o cara do primeiro pau. E isso aconteceu. Então, estou muito feliz com o gol. Para melhorar a situação do tricolor, o Leandro Amaro comete essa falta. E como já tinha cartão amarelo, é expulso de campo. Eu disse que embalou, né? O Nenê acertou o travessão, a jogada continuou e Reinaldo marcou. Olha aí, até rimou, 3 a 1. A gente tomou um gol ali e manter o padrão de jogo que o professor pede, né? Então, sem apavorar muito e rodar a bola, buscar o caminho do gol. E não pense que parou por aí. O Hudson marcou da entrada da área. Lisieiro tentou fazer o dele. Neste lance em que o zagueiro do Mirassol falhou feio, Nenê pediu o pênalti. O Pablo ainda riscou, tentou nesta cabeçada, mas parou no goleirão. Aí acabou assim. São Paulo 4, Mirassol 1. Um jogador que não deu as caras aqui no Pacaembu gerou polêmica. O Gonzalo Carneiro, relacionado para essa partida, não se apresentou ao São Paulo. Ainda de acordo com o clube, ele não justificou que não participaria da concentração junto com o resto do elenco. Realmente nos pegou de surpresa, mas conto ainda bastante com ele e é um assunto que a direção vai tratar e vai resolver. Que coisa, hein? Gonzalo Carneiro estava relacionado para o jogo, não apareceu e não deu a mínima satisfação. Ele está falando que a diretoria tem que resolver, tem que receber punição mesmo, Gonzalo Carneiro, Jorens? Alguma reprimenda ele vai receber, porque senão vira zona, né? O jogador está convocado e se tinha algum problema, ele não devia ser relacionado. Uma vez que ele foi relacionado é porque, teoricamente, estava tudo bem. Agora tem que avisar. Aconteceu algum problema, você tem que avisar, pelo menos. É respeito, é falta de respeito que o técnico não avisar, Jorens. É, vai ser punido, sim. É, né? Vamos soltar em tela cheia o lance do pênalti, né? Que aconteceu no jogo. Por favor, o Felipe Jardim vai soltar para a gente, para a gente saber se foi ou não. Pênalti, o Nenê reclamou demais. O Nenê está certo em reclamar, tocaram nele. Eu achei que houve um pequeno toque nele, sim. Olha lá, olha lá, olha lá. Ou você acha que ele foi na bola, hein? Eu acho que ele foi na bola. Foi na bola? Para você, nada. Agora o Nenê jogou uma grande partida. Jogou, foi muito bem. Foi muito bem mesmo. Agora vamos falar da equipe do Santos, porque está tendo uma polêmica absurda lá. Atenção, hein? São Paoli está brigado com os goleiros e a torcida está do lado dos goleiros, vejam. São Paoli mal estreou e já virou o alvo da torcida, Santista. É que a galera não engoliu o desejo do comandante de trocar de goleiro. Tanto que toda vez que Vanderlei defendia uma bola contra a ferroviária, os torcedores aplaudiam nas arquibancadas. E a festa aumentou quando o goleiro usou os pés, só para contrariar o treinador que tinha dito que essa era uma deficiência do ídolo da torcida. Os Santistas mostraram que na queda de braço, estão com o goleiro. Indudablemente, o Vanderlei é muito mais ídolo do que eu aqui e a gente o ama. Então, está bom que o aliente em cada momento, porque o ajude a que se sume rápido a não somente o que o treinador precisa, mas também o equipe. Assim que chegou, o comandante deixou claro que tinha o desejo de trazer um novo arqueiro. Pediu o nome de campana do Independente de Medellín, alegando que os que estavam no Santos tinham deficiências. O Vanderlei não gostou. Só ficou meio chato da maneira como foi conduzida, né? Acho que não foi da maneira correta, expondo muito os goleiros do Santos. Houve mesmo esse pedido, porque como saiu tudo isso na imprensa, você não teve a curiosidade de perguntar para ele? Por isso que a gente fala que não foi da maneira correta, né? Porque o treinador fala uma coisa que não pediu. A gente fala com o pessoal do Santos, eles falam que também não. Já Vladimir está ainda mais irritado por ficar de fora da lista de inscritos no Paulistão. Sampaoli alegou que a decisão foi tomada, porque ele estava de saída. Há uma possibilidade concreta de que Vladimir este negociando sua saída a outro clube. Então, já tínhamos a necessidade de trazer outro goleiro. A declaração deixou o goleiro inconformado. Nas redes sociais, escreveu que estava chateado e que foi o Santos quem pediu para ele procurar clube. Alegou não ter sido avisado sobre ficar fora do Paulistão e que só soube isso por funcionários do clube. Revoltado, o arqueiro deu entrevista ao Globosport.com e disparou. Disse que está sendo jogado de lado como se estivesse feito algo errado e que ninguém foi homem para avisá-lo de que estava fora do elenco. Pois é, parece que a vida de Sampaoli no Santos não vai ser tão fácil quanto ele imagina. Sampaoli foi desleal com o Vladimir e errou ao brigar com um dos principais ídolos do time? Já começou mal? Foi completamente errado. E aí o presidente do Santos também, antes de assinar contrato, tinha que falar, o elenco nosso é esse, ele tinha que falar, olha, eu vou precisar de um goleiro. Depois que assina contrato, que fala com o principal jogador Santos nos últimos dois anos, que se não fosse o Vanderlei, o Santos corria risco num campeonato aí, até de cair para a segunda divisão. Ele foi um jogador espetacular, com uma média espetacular de jogo. Agora vem o treinador e cria um problema desse por culpa do presidente, que é completamente desequilibrado. São os dois. Os dois podem dar a mão e sair para o mundo aí. Tem razão, Juarez. Agora vamos mostrar mais gols do Campeonato Paulista. Solta aí. Na Vila Belmiro, o Santos bateu a Ferroviária por 1 a 0 com este gol de Jean Mota. Mesmo com resultado positivo, o técnico Jorge Sampaoli não ficou feliz, não. É que ele foi avisado horas antes da partida, de que não poderia contar com o atacante Bruno Henrique, que estava no time titular. Hablar com os diretivos, ou com a dirigência, ver o que realmente aconteceu, por isso o jogador não se apresentou, nem se comunicou a não apresentação. O Bragantino levou a melhor contra o Guarani. Golzinho chorado, mas importante, marcado por Matheus Peixoto. Botafogo e São Bento abriram o placar só no segundo tempo. Leonan cruzou na medida para Rafael Costa fazer de cabeça, 1 a 0 bota. O São Bento empatou com o veterano Alexandro, que veio no embalo e respondeu na mesma moeda. Belo gol de cabeça. E ficou nisso, 1 a 1. Vamos sair de São Paulo e viajar para o Rio de Janeiro. O milionário Flamengo suou para vencer na estreia do Cariocão. Vamos ver. O Vascão estreou com vitória contra o Madureira. 1 a 0, gol de Thiago Galhardo. Depois do jogo, o técnico do Vasco, Alberto Valentim, teve um bate-boca com o torcedor do Madureira durante a coletiva. Filma esse senhor mal educado aí, só para o trabalho de vocês. Está atrapalhando o trabalho de vocês. O treinador até tentou amenizar e falar com o torcedor, mas... O homem foi retirado por seguranças e Valentim seguiu a entrevista com bom humor. Vai corrigir muita coisa, mas foi um passo muito importante para aquilo que a gente quer lá no futuro. Fluminense e Volta Redonda ficaram no empate. De pênalti, João Carlos colocou o Valtinha na frente. Ibanez marcou para o Flu nos acréscimos. E Tite acompanhou tudo de perto. O placar não agradou os torcedores, mas Fernando Diniz se mostrou otimista. Muito ruim o resultado, mas o desempenho da equipe, pelo pouco tempo de treinamento e pelas séries de circunstâncias que aconteceram no jogo, falo principalmente dos desfalques, eu considero que o saldo nesse sentido foi positivo. Com o Maracanã lotado, a torcida do Flamengo fez festa para Arrascaeta e Gabigol, os novos contratados do time. Mas toda alegria terminou quando Anderson Lessa abriu o placar para o Bangu. O empate rubro-negro foi polêmico. René foi para a linha de fundo. Antes do cruzamento, para Diego, a bola já tinha saído, mas o lance seguiu. No chute do camisa 10 do Fla, a bola bateu na mão de Felipe Dias, que foi expulso. Na cobrança do pênalti, Diego marcou. A vitória do Flamengo veio no segundo tempo com o Rodolfo. Final, 2 a 1. Eu não comento quando perco, vou comentar quando ganho. O Botafogo estreou mal no Cariocão. Luiz Fernando abriu o placar para o Botafogo. Mas Rafael empatou para o Cabofriense. Quem virou foi Anderson. E nos acréscimos, Rincon marcou o terceiro do jogo no estádio Macaé. Final, 3 a 1 Cabofriense. Escorregada do zagueirão, hein? Olha, o nome do programa é Bola na Rede, então vamos ver mais gols pelo Brasil. Solta aí. O Internacional contou com a ajuda do goleiro do São Luís para fazer 1 a 0 com Emerson Santos. E ficou nisso, 1 a 0 Colorado. Os grandes de Minas estrearam com vitória e muita tranquilidade. Em Divinópolis, o Cruzeiro venceu o Guarani por 3 a 1. O atacante Raniel marcou duas vezes. A estreia do Atlético Mineiro foi literalmente cinco estrelas. Ou seja, 5 a 0 contra o Boa Esporte. O veterano Ricardo Oliveira continua em boa forma. Ele marcou três gols aos sete minutos do primeiro tempo após a assistência de Luan. Luan também estava inspirado. Passe para Ricardo Oliveira mandar para as redes. No terceiro, Ricardo Oliveira recebeu sem ângulo. Mesmo assim, deixou mais um. O quarto do galo veio numa cobrança perfeita de falta de Cazares. E para fechar a conta com chave de ouro, Luan mandou uma bike e Elias definiu. 5 a 0 o placar final. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Bola na rede fica por aqui. É, que pena. Joanei Soares, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta, hein? Eu estou preocupado com o Filipão, rapaz. Eu e o Guilhão também. Semana. Tchau, tchau, gente.